Brasil é o país onde o mundo todo se encontra. País da América do Sul, colonizado por Portugal, teve na mistura entre índios africanos e portugueses o início de um povo que tornou-se ainda mais multicultural após receber pacificamente grandes vagas de migração vindas de todo o globo. Hoje, a população brasileira ultrapassa os 192 milhões de habitantes, sendo então a quinta maior do mundo, e que se encontra distribuída entre os 26 estados e o Distrito Federal. Toda essa diversidade é traduzida num povo alegre e acolhedor e num local onde pessoas de diferentes origens convivem em harmonia. Um país com pouco mais de 500 anos e que ainda hoje preserva as raízes culturais, seja na música, nas manifestações folclóricas ou mesmo na língua portuguesa, que faz do Brasil o maior país lusófono do mundo. O Brasil é conhecido internacionalmente pelo carnaval, pelo futebol e por atrações turísticas como o Corcovado, a Amazônia, o Pantanal e as Cataratas do Iguaçu. Mas estas são apenas algumas das atrações deste que é o quinto maior país do mundo em área territorial e que é banhado exclusivamente pelo Oceano Atlântico, nos seus mais de 9 mil quilômetros de litoral. Em 1808, a capital do Reino de Portugal deixou de ser Lisboa para ser o Rio de Janeiro. Após a independência conquistada em 1822 e desde 1960, o país ganhou uma nova capital, Brasília. Cidade projetada de raiz e que recebeu diversas construções concebidas pelo mundialmente prestigiado arquiteto Oscar Niemeyer. A comunidade brasileira é a maior comunidade de imigrantes em Portugal, em parte devido aos laços culturais que unem os dois países. Laços que são celebrados em 2012 com o Ano do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil.